Que capítulo bonito este capítulo 10. Jesus é o nosso bom pastor. Como o nosso pastor, o que ele faz? Ele nos conhece individualmente. Ele quer nos guiar. Suas intenções conosco são puras. Ele quer nos dar alimento. Ele quer nos salvar. Ele deu sua vida em nosso favor. Ele cuida de todas as nossas necessidades. Ele quer manter unidade entre nós. Como se percebe claramente, há um compromisso por parte de Jesus Cristo como nosso pastor. Mas também deve haver um compromisso da nossa parte como ovelhas dele. E que compromissos são esses? Devemos ouvir a sua voz. Ou seja, estar atentos e familiarizados com seus ensinamentos. Devemos conhecê-lo. Isso significa que devemos manter relacionamento de amizade com ele. Devemos obedecer e seguir ao mestre. Em outras palavras, não é suficiente achar bonito tudo o que ele diz. É necessário assumir um compromisso sério com ele. Se Cristo for o nosso pastor, então estamos seguros. Pois ele foi capaz de dar a sua vida por nós. Mas se Cristo for o nosso pastor, também temos que ter postura de ovelhas. Seguindo por onde ele nos guiar. Benção de Deus para você no dia de hoje. O nosso pastor, também temos que ter postura de amizade com ele. O nosso pastor, também temos que ter postura de amizade com ele.